Vamos agora às notícias do dia. E a gente já começa os informativos falando sobre educação. A partir de hoje estão abertas as inscrições para o processo seletivo para cursos técnicos integrados ao ensino médio, com ingresso no primeiro semestre de 2018 no Instituto Federal de Sergipe. Estão sendo ofertadas 105 vagas nas áreas de edificações, eletrotécnica e aquicultura para o turno diurno. As inscrições acontecem até o dia 15 de agosto através do site. E ainda falando sobre educação, hoje acontece uma palestra com o professor de direito da Fundação Getúlio Vargas sobre a lei da terceirização e reforma trabalhista. O evento será às 6h30 no auditório da OAB e a entrada 2 kg de alimentos não perecíveis. E agora vamos falar de saúde? Estão sendo disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde leite sem lactose para as crianças de 0 a 1 ano que têm intolerância ao alimento. As latas de leite foram entregues na farmácia do Centro de Especialidades Médicas de Aracaju, Semar, que fica no bairro Siqueira Campos. Aqui também há informação. Você confere mais notícias durante a nossa programação.